Bom dia galera, tranquilo? Então, eu esqueci do pedido do Matheus Barbosa que ele tinha feito durante a live, né, de falar sobre o KYC, eu lembrei logo após eu encerrei a live, né, então eu quis fazer esse vídeo separado aqui pra falar como é que funciona o processo de KYC, e o Customer da Cedify, como é que faz o passo a passo, né, então eles tem esse artigo do Medium que fala de todo o passo a passo, vou deixar o link aqui na descrição, mas enfim, então é bem intuitivo, né, o processo de forma geral, primeiro, né, você vai numa página de verificação deles, eles utilizam provavelmente esse software, esse serviço, né, chamado BlockPass, que aí você vai primeiro começar, né, esse processo, ele fala que você vai ter que dar um desses documentos, ou passaporte, ou seu IDN nacional, né, no nosso caso é o RG, ou a sua licença aí de motorista, e um Proof of AdWords, ou seja, alguma conta que esteja em seu nome, no endereço que você prover eles, eles falam, né, que você precisa ser pelo menos de 18 anos de idade, e é claro, né, você não pode estar localizado, né, em alguns desses países aqui, que eles não permitem aí que você participe de ICOs, e como eu mencionei ontem na live, né, os Estados Unidos é, inclusive, excluído dessa questão dos ICOs. Então, você vai verificar, clicar, né, pra verificar com o BlockPass, e aí ao começar, é, você vai continuar, aí você vai colocar um e-mail, é, não tem como eu repetir essa parte do processo como eu já fiz o meu, é, então você coloca o seu e-mail, e aí no seu e-mail, você vai receber um e-mail do, do BlockPass, e aí, é, 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 você vai clicar nesse link, né, é, que eles falam que é um link mágico, mas enfim, é só um link, é, você clica, é, pra ele meio que confirmar que você é uma pessoa real, através do, ali do, do e-mail, né, é, em caso você não receba, né, você pede pra ele remandar e tudo mais, é, e aí, é, uma vez que você abre com aquele link, é, é, você continua o processo, aí você vai clicar em, no que que você vai, é, querer, é, de documento pra comprovar que você é uma pessoa, né, é, pra você, é, se registrar, tem uma lista de, de documentos apertados, mas eu, eu nem, é, confirmei, é, mas eu presumi, né, como outras plataformas já, aceitam o nosso RG, é, então, você vai precisar do RG físico, porque, é, ele vai tirar uma foto, é, isso eu achei, é, trabalhoso, inclusive, eles perguntam um feedback, né, com relação ao processo e tudo mais, até deu, deu uma nota mais baixa por causa disso, porque, é, você tem que tirar a foto do, do seu documento, ali, é, na câmera, é, frente e verso, e, e, sendo que eu já tenho, tipo, ah, o Transformas, né, se, por exemplo, eu, é, eu pegar, né, um, o meu documento escaneado, é, facilita muito mais a vida do que eu ficar, é, retirando meu, meu, meu RG da, da, da capinha e tirando a foto aqui e tals, enfim, ah, e aí, o, o sistema, né, ele, automaticamente, aí, preenche algumas partes ali, que ele consegue já, é, já, identificar do, do texto, e as, as outras que ele não, não conseguir, aí você preenche manualmente mesmo, né, escreve ali, é, é, no, no meu caso, ele pegou a data, e, de, de nascimento certinho, e, alguma outra, mas, as, as demais eu tive que preencher na mão mesmo, é, depois, ah, a, a próxima aba, né, vai ser uma, você tirar uma foto de você mesmo, isso daqui, tranquilo, ah, no sentido de que, é, 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 realmente, ah, teria que ter, pra comprovar que você é uma pessoa, ou blá, 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 é, pelo menos você não tem que escrever nada, e, e depois tirar a foto, né, esse daqui eu achei ok, ah, e depois, ah, vai ser a aba em que você, é, vai colocar o seu comprovante de endereço, então, ou você pode, de novo, né, você tirar a foto, tipo, você tem uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet, qualquer conta que esteja ali, com o seu endereço, seu nome, e, é, ou você, é, faz o upload de uma foto do seu, do seu computador, é, que, por exemplo, eu tenho contas virtuais, né, então, foi mais fácil, né, tirar uma, fazer o upload aí, de uma foto, é, ela precisa ser, no máximo, aí, de, de, três, é, meses de idade, né, então, não pode ser uma conta muito velha, tem que ser no seu nome, é, e, aí, você vai declarar qual que é a, o, 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 o nome, o endereço, né, que você, é, vai, é, colocar aí, com, com relação a isso, então, eles até falam aqui, ó, é, pode ser uma conta, aí, de utility, ou seja, luz ou água, é, um documento, aí, é, é, feito pelo governo, de alguma forma, alguma coisa do banco, né, de, no sentido de, é, uma conta de banco, ou, ou, que fala do, do seu crédito, do seu saldo, conta de cartão de crédito, etc., ou uma referência do banco, aí, é, que, eu não sei, esse, realmente, eu não sei o que eles estão referenciando, ah, bom, e, aí, depois, ah, você vai, ah, ver, se todos, ah, os seus, ah, é, suas questões pessoais, ah, estão corretas, ah, então, given name é o, é o nome que você recebeu, é, então, é, é, nome do meio, o primeiro nome, segundo nome, etc., family names são todos os seus sobrenomes, ah, por exemplo, você tem um sobrenome, dois sobrenomes, todos os, os nomes de família, então, é, essa diferença aqui, a data do seu nascimento, o seu endereço que você vai querer, é, que você colocou o comprovante de, de endereço, né, e o seu e-mail, aí, ah, e o último, é, o seu, é, endereço Ethereum, é, no, na questão de endereço cripto, então, copie o endereço, aí, da sua MetaMask, é, e coloque, né, é, é, copie e cole, né, diretamente, aí, é, no endereço, pra que você, é, mostre qual que é o endereço que você tá roldando o S-Fund, ou seja, o endereço que você vai ter S-Fund em sua carteira, aí, pra, ah, colocar, é, você não precisa trocar, né, o, o label line, é, ou seja, o, o nome, né, do, do endereço, aí, é, mas não coloque, né, o, conta de corretora, isso não é seu endereço Ethereum, porque não são só chaves, né, então, só coloque, aí, é, da sua MetaMask, é, e, finalmente, aí, você vai, é, completar, né, o registro, é, depois que você mandar todas as informações, e seu processo, é, que o IC vai estar, é, vai estar completo, então, é, e aí, depois, eles vão estar avaliando, né, eu mandei, por exemplo, meu ontem, e ainda estão, é, em avaliação, como eles têm que conferir, é, os documentos, é, que a gente manda, é, é, meio de, de forma manual, que não tem essa automatização, pelo que eu percebi, então, gratidão pela atenção, gente, é, deixa seu like, se ajuda, ajudou vocês, se vocês estavam com dúvida nesse processo, é, deixa nos comentários, né, se vocês vão fazer, participar, é, nesse processo, é, se inscrevam no canal, pra apoiar o trabalho, brigadão, tchau, tchau! E aí